Eu juro, Letícia, só queria saber pra onde é que você vai com esse moto-taxista Volta pra minha vida, bebê Chama Zé Baquete Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei um Assambrás pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Barco, sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto vermelha, traduagem, eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto-taxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto-taxista? Letícia, Letícia Só saio do bar com você ou com a polícia Olha por que você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho